Olá pessoal que curte nossa página, todos os nossos seguidores, bem pessoal gostaria de agradecer a todos vocês por terem ficado com a gente aí durante todo o ano, beleza? Nós colocamos aí o último vídeo lá no canal e agora vamos fazer esse vídeo mesmo mais para agradecer e deixar para vocês aí um ótimo 2017 Que todos os seus projetos, suas metas sejam todos realizados, tá? É isso aí, são os votos de Antônio Alcivo para todos vocês Esperemos que no próximo ano muito mais possamos fazer para crescermos juntamente com o nosso canal e ampliar nossos conteúdos a muito mais pessoas, tá? É isso que eu tenho a desejar, um feliz ano novo, cheio de paz e tranquilidade em todos os projetos realizados Obrigado por tudo e até a próxima, valeu! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!